O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás fez o lançamento do evento de transição de mandatos que vai acontecer no dia 19 de novembro no Centro de Convenções em Goiânia. Participaram o presidente Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores, os dois candidatos a prefeito da capital, Sandro Mabel, do União Brasil e Fred Rodrigues, do PL, entre outras autoridades. Os candidatos que disputam o segundo turno receberam relatório sobre os desafios de Goiânia, que é um estudo feito pelo TCM sobre a realidade nas áreas de educação, saúde, previdência, infraestrutura e gestão fiscal. Muita coisa pode ser aproveitada. Eu estava vendo aqui, passei os olhos por cima dela, alguns minutos aqui, e pude ver que tem um aproveitamento, por exemplo, grande na área de saúde, que é bem um diagnóstico que nós já vimos fazendo. É a mesma coisa na área da educação, área da saúde, nós temos aí essas unidades de saúde. Hoje, para você ter uma ideia, historicamente a prefeitura tem gasto acima do teto, que seria 15 mil, 15%, ela tem gasto 19%. Só que esse ano já está gastando 24%. Nós não estamos entregando saúde, mesmo entregando 24%. Então, como disse o presidente, é um problema realmente de gestão. É um problema de gestão que, para ser resolvido, precisa você ter experiência, você ser gestor, para poder resolver junto com a sua equipe. Se você não entender a leitura dos números, não tiver a condição de olhar isso, você não vai conseguir resolver. A lei complementar 141, de janeiro de 2012, estabelece que Goiânia tem que aplicar 15% na área da saúde. O TCM sabe muito bem, a gente aplica 21%, 21%. Não falta dinheiro para Goiânia, principalmente na área da saúde. E mesmo assim, todas as nossas áreas relacionadas a esse setor estão com alguma deficiência. Vale lembrar que em 2021, assim que o prefeito atual iniciou o mandato dele, havia uma diferença entre o envio da vacina aqui da Covid do governo federal para Goiânia. Entrou o envio e a aplicação de quase 20 dias. Ou seja, a vacina ficava parada aqui 20 dias. Então, o problema é que não está de agora, sem dúvida, só vai ser resolvido aí com pessoas técnicas, capacitadas, locais, certo, sem um acordão político, tomando conta da Secretaria da Saúde. Hoje, os senhores receberão aqui uma cartilha que o Tribunal e que o Ministério Público entregam com desafios da gestão pública do município de Goiânia. E a Constituição Federal, ela diz que esses desafios têm que ser enfrentados pelo indivíduo que está à frente da Prefeitura. Ou seja, a Constituição entendeu que é o prefeito que está lá, é o gestor público que sabe enfrentar esses desafios. Bom, nesse relatório está a questão da saúde, é o principal. Vocês têm acompanhado no dia a dia o afastamento do secretário, a questão do não funcionamento das unidades de saúde, SAMU. Esse é um problema. Outro problema que está a questão da Comurg, que se isso é resolvido também, a questão do IMAS, que é outro problema também que drena muito o dinheiro da Prefeitura. Então, são desafios que são postos para que os candidatos tenham conhecimento daquilo que enfrentarão. Tem outros também, como educação, mobilidade, enfim. É uma gama de, vocês depois poderão ver na própria cartilha, aquilo que o Tribunal está enxergando que precisa ser feito em Goiânia. O evento Transição de Mandatos vai reunir prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais, secretários, além dos recém-eleitos e as equipes de transição. A intenção do TCM é fazer com que os serviços públicos nos municípios não sejam prejudicados com a mudança de gestores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.